Você sabe quando uma lei pode ou não retroagir? A Ju explica. Como regra geral, as leis novas não retroagem. Nós chamamos isso de conflito de normas no tempo. Quando temos que verificar se, por um caso concreto, tem que se aplicar a lei nova ou a lei antiga. Segundo a Constituição Federal, a lei nova não pode atingir o ato juridicamente perfeito, a coisa julgada, nem o direito adquirido. Doutrinariamente, existem três tipos de retroatividade. A retroatividade máxima é quando a lei nova é aplicada para afetar fatos que já foram consolidados antes da entrada em vigor da lei. Retroatividade média é quando os fatos anteriores são preservados, mas os fatos que não têm se aperfeiçoado, ainda que vencidos, são atingidos. Por exemplo, uma lei nova afeta uma taxa de juros e uma dívida já vencida, mas ainda não paga, teria esse desconto da lei nova. Como regra geral, retroatividade máxima e retroatividade média são vedados. Retroatividade mínima diz respeito à aplicação de efeitos futuros de um fato já ocorrido. Então, por exemplo, um contrato já assinado no passado, mas que ele continua em vigor depois da lei, e aí os fatos que ocorrem depois da entrada em vigor da lei nova. Atenção, nós não temos um consenso em relação à retroatividade mínima na doutrina. Parte significativa da doutrina diz que sequer é retroatividade, que, portanto, a norma poderia ser aplicada. Existem outros autores que dizem que somente normas constitucionais podem ter retroatividade mínima. Nós temos três exceções para a regra da retroatividade. A primeira diz respeito às normas penais. Normas penais que sejam mais benéficas ao acusado podem retroagir. Uma segunda exceção diz respeito às normas constitucionais originárias. Ou seja, quando é editada uma Constituição nova, ela não necessariamente tem que respeitar o direito adquirido, coisa julgada ou ato juridicamente perfeito. A terceira exceção diz respeito às questões processuais. Um processo que tenha sido ajuizado antes de ter entrado em vigor de uma determinada lei, a lei nova de caráter processual é aplicada mesmo para aquele processo, somente, claro, em relação aos fatos futuros. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag Julio Explica. Até a próxima!